Olá, começamos o programa de hoje falando de vocação. Em virtude do Congresso Eucarístico Nacional, em agosto, o Serviço de Animação Vocacional da Arquidiocese de Belém realizou este mês o Festival Vocacional. Na quarta edição do evento, 85 paróquias participaram da programação especial com momentos de oração, louvor e uma animada gincana. O clima de festa contagiou a juventude. Para despertar a vocação, o festival reuniu uma intensa programação. No pátio da paróquia São Pio X, os jovens se entregaram ao louvor. Está sendo muito legal, é a alegria que vem de Deus, é a alegria que nunca passa. A gente está louvando, agradecendo a Deus por estar aqui. É a alegria que não passa, é a vocação que nos chama. A gente está a cada instante com essa alegria, a alegria que vem de Deus. Nos corredores do Instituto de Formação Presbiteral, os estandes ganharam espaço. 40 expositores de congregações religiosas, movimentos, pastorais e novas comunidades mostraram à juventude o seu carisma. Uma vez que nós nos encontramos, formamos um ambiente daquele educação vocacional, já proporciona algo para os jovens virem a visitar os estandes e perceber o quanto tem de bonito dentro da igreja. É claro que a gente fica esperando muito mais, porque esse é o nosso desejo. Mas eu concluo que de fato é muito positivo que esse festival desse ano. E quem gosta de esporte não ficou de fora do torneio esportivo vocacional. As 85 paróquias e comunidades formaram seus times. Durante os jogos, momentos de reflexão e evangelização. O festival propõe o despertar dos jovens para a vocação sacerdotal como padre, religiosa para o ingresso na vida consagrada, matrimonial para se dedicar à família ou laical na vida leiga. Teve gente que veio de longe para participar do festival. Essa alegria ao nosso redor aqui me motivou. Desde o primeiro encontro, acho muito especial. Essa alegria que me fez vir de tão longe para cá, para sentir essa nova emoção aqui de ser jovem. Neste final de semana, na paróquia de Nossa Senhora de Loreto, acontece um encontro matrimonial mundial. Na verdade, é um final de semana para esses casais. Arleto Figueiredo está aqui com a gente para dar as informações desse encontro. Dona Arlete, deixa a gente entender que final de semana é esse dentro da paróquia. Fim de semana, FDS é o nosso terceiro em Belém. Ele vem sendo ministrado pelas pessoas que vêm de Manaus. Manaus já tem 148, nós estamos no terceiro. Então, o FDS terceiro em Belém, que pertence ao movimento Encontro Matrimonial Mundial, que tem como objetivo fazer a intersacramentalidade do sacramento do matrimônio e do sacramento da ordem. Então, religiosos, religiosas, sacerdotes podem participar. E o que é discutido nesse encontro? Nesse encontro é discutido mais a parte dialogal. Os casais que têm dificuldade em conversar um com o outro, que têm dificuldade em conversar com os filhos adolescentes e jovens, os casais que têm problemas logo no início do seu sacramento do matrimônio, com a família que interfere, que são apegados. Então, o diálogo, que se fala tanto por aí, é o diálogo que leva as pessoas a viverem unidas, viverem juntos, não só como uma pessoa daqui ou outra daqui ou lá. É o casal, ser casal. Então, o mais bonito é isso. E para ter um bom relacionamento também nas paróquias, na igreja em si. Dona Arlete, e quem acompanha o encontro aqui em Belém? Quem é o orientador espiritual? Eu e meu marido, Laíri, eu sou a Arlete do Laíri, eu e meu marido, Laíri Figueiredo, nós fomos escolhidos para sermos representantes do Encontro Matrimonial Mundial na Comissão Arquidiocesana. Nós já éramos do pós-matrimônio, nós já éramos do setor pós-matrimonial da Comissão Arquidiocesana de Pastoral Familiar. Então, fomos escolhidos para ajudar nessa implementação aqui do Encontro Matrimonial Mundial e principalmente dos FDS, fim de semana. Esses fins de semana estão sendo administrados na paróquia de Loureto porque o Padre Ivanildo deu um total apoio para nós. E é esse apoio que nós queremos das outras paróquias também. Porque nós queremos levar o FDS para outras paróquias, em todas as regiões episcopais. Se nós tivermos fazendo esse fim de semana em toda a igreja, em toda a pastoral de conjunto, que é o sonho de todos nós da igreja, haverá menos casais especiais, menos segunda união, menos conflitos, menos brigas, menos separações. Tá certo, dona Arlete. Quem quiser mais detalhes sobre o Encontro Matrimonial Mundial, basta procurar então a paróquia de Nossa Senhora de Loureto. Eu agradeço a sua presença aqui com a gente. Ou a pastoral familiar. Também. Porque nós da comissão é que somos responsáveis por isso aqui em Belém. Tá certo. A gente vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. Aqui na região amazônica, a Igreja de São José, em Altamira, recebeu com alegria Dom João Alves em sua primeira visita à comunidade. A celebração presidida pelo Bispo do Xingu foi marcada por emoção e alegria dos membros do grupo de oração Mensageiros do Espírito Santo. A recepção a Dom João foi festiva entre os membros aqui da Igreja de São José. Esta é a primeira vez que o novo Bispo do Xingu vem celebrar aqui, na pequena comunidade do bairro Premém. E ele chegou em um dia que a Igreja lota com o grupo de oração Mensageiros do Espírito Santo da renovação carismática católica. E por também ser um servo de muita oração, Dom João se alegrou com a comunidade adoradora Este grupo novo que valoriza muito o Espírito Santo, e a gente tem prazer de celebrar, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E muitas vezes na história da Igreja nem sempre se deu devido valor a terceira pessoa da Santíssima. É importante, nós valorizamos toda a Trindade, mas na pessoa do Espírito Santo que guia a Igreja e que conduz o povo de Deus. Então, hoje queremos celebrar com alegria, normalmente as celebrações da renovação carismáticas são celebrações bastante animadas. Então, esperamos que seja uma bela celebração. Os fiéis foram convidados a levar para a celebração objetos para que pudessem receber a bênção de Dom João. A equipe de liturgia, passando à frente dos nossos pedidos, da nossa necessidade. A celebração foi marcada por louvores de alegria. Dom João deixou para a Igreja uma mensagem de perseverança e fé em dias com tantas trimulações e correria. Para a coordenação da comunidade, a visita do bispo, que já era esperada, selou a aliança de imandade entre os fiéis e o seu superior religioso. Hoje, o primeiro dia que o nosso bispo, Dom João, uniu em celebrar conosco na renovação carismática é a Missa das Bênçãos. Então, é um momento de muita alegria, muita paz no meu coração, ter o nosso pastor aqui. E para a renovação carismática é uma grande bênção, uma grande ação de Deus. É dizer que a renovação carismática acolhe ele, está de coração aberto para receber em qualquer momento que ele precisar de nós e trazer ele para celebrar no grupo de oração. Também em Altamira, uma procissão em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus abriu a festividade de 50 anos da Comunidade da Pioneira, que fica no quilômetro 30 de Altamira, Brasil Novo. Na ocasião, aconteceu o lançamento da Pedra Fundamental da Comunidade. A caminhada que homenageou o Sagrado Coração de Jesus levava também a história da comunidade pioneira, fundada em 1966, quando migrantes do Nordeste vieram para a região da Transamazônica e Xingu em busca de melhoria de vida. A procissão começou no quilômetro 30. Durante o trajeto, fiéis levavam objetos que contavam a história da comunidade, como a primeira toalha usada na igreja para forrar o altar. Velas e a Palavra de Deus simbolizavam a verdade e a vida representada por Jesus. Entre os cânticos e orações, o sentimento era de alegria e agradecimento. Hoje nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, que é o nosso padroeiro da nossa comunidade e faz renascer a nossa fé em Cristo, de procissão, aos 50 anos da nossa comunidade. É, muita emoção por causa da nossa comunidade, do mundo presente, nossos pais, parentes, amigos, todos participando, e a fé que nós temos no Sagrado Coração de Jesus. Essa comunidade começou com os pioneiros vindo do Nordeste, todos eram do Nordeste brasileiro, do Ceará, da cidade de Itapoca e Fortaleza. E eles vieram para cá no intuito de trazer todas as outras famílias que lá ficaram sofrendo com a seca. E aí eles, como o Nordeste ainda é bem religioso, acredita muito em Deus, eles queriam até que a nossa comunidade fosse São Francisco, porque o Nordeste ainda acredita muito em São Francisco. Mas aí como já tinha o São Francisco, aí os padres acharam melhor colocar o Sagrado Coração, só que eles disseram que vai ser o Sagrado Coração, mas continua sendo pioneira, porque é a primeira vila aqui nesse local. Aqui só existiam os indígenas, mas outras famílias que não eram indígenas não existiam. Então por isso que eles lutaram para que a gente continuasse sendo a comunidade da pioneira, porque eles foram pioneiros dessa colonização. Depois de cerca de um quilômetro de caminhada, os fiéis fizeram uma parada, onde aconteceu o lançamento da pedra fundamental da comunidade. Os pioneiros e seus familiares foram homenageados. A igreja fez um momento de oração e devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A gente sente ser homenageada e homenagear os avós da gente, que não pode estar participando hoje, para a gente é um orgulho. A procissão encerrou aqui na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, com a celebração marcada por muita alegria e orgulho de fazer parte deste povo guerreiro, que faz a história da região da Transamazônica e Xingu. Santa Maria vem! E na comemoração pelos 50 anos de história da comunidade pioneira, os primeiros moradores foram homenageados com entregas de comenda durante a festividade. A noite de festa foi para eles, que há 50 anos atrás, nem imaginavam que uma comunidade tão grande nasceria da luta por um lugar melhor para viver. Os pioneiros receberam um lugar de destaque. Eles que enfrentaram muitas dificuldades ao vir do Nordeste em 1966, fugindo da seca, foram homenageados com entrega de 18 comendas, feita pela Câmara Municipal de Altamira. É um momento festivo, que há 50 anos, é muito tempo, para a gente, principalmente para a gente que mora aqui, para os pioneiros que vieram, para os filhos dos pioneiros, que eu sou um deles, que nasci aqui já na comunidade. Então, essa festa para nós vai ficar marcada, não só pela gente conseguir os 50 anos, mas também reunir parte desses pioneiros que estão hoje aqui recebendo essa homenagem da Câmara de Vereadores. Para nós da Câmara de Altamira, foi uma honra, uma alegria, uma felicidade, essa oportunidade de homenagear esses pioneiros da colonização da Transamazônica. Na terça-feira desta semana, nós aprovamos por unanimidade essas comendas e viemos aqui hoje, oito vereadores, para que a gente pudesse entregar essa homenagem a essas pessoas, pelos 50 anos de colonização dessa comunidade. Entre tantas histórias de luta, que muitas vezes até se confundem, está de Dona Terezinha e Seu José, mais conhecido na comunidade como Zé Pequeno. O casal, que veio de Fortaleza com sete filhos, foi o fundador da comunidade. Hoje, com 56 anos de casados, eles não moram aqui mais na Pioneira, mas fizeram questão de vir do Ceará para a festividade. Eu vim de lá, do Ceará, já na tensão de chegar aqui e buscar a gente lá. O pai dela, o sobo dela, o meu pai dela, os cunhados, o bom cunhado, eu já fui com essa tensão, aí vim para cá com essa tensão. Que quando foi para eu vir, o meu pai não queria nem que eu vim essa, né? Quando meu tio foi lá, que morava aqui, né? Os quatro irmãos dele vieram para cá, né? Aí não teve jeito, né? Aí ele disse assim, meu filho, vai procurar a sua melhora. Aí eu vim, né? Foi difícil demais. Difícil porque eu não tinha condição de nada. E foi com a força de Seu José que se dispôs a cortar madeira que a Comunidade Sagrado Coração de Jesus foi construída. Com a necessidade de oferecer estudos às famílias que aqui viviam, Seu José também foi protagonista da construção da escola na comunidade. Para ele, todas as dificuldades e vitórias valeram a pena. Foram elas o alicerce da construção da pioneira. Segui lá, ele disse, padre, nós estamos precisando de uma igreja lá, né? O que o senhor pode fazer comigo? Ele disse, arrume um serrador e mande tirar madeira para fazer a igreja, né? E eu arrumei um serrador e mandei tirar madeira, né? Quando a madeira estava tirada, aí eles precisavam de uma escola, né? Precisavam de uma escola, que eu principalmente era solucimado, com a primeira professora, tinha como ensinar pela prefeitura, mas não tinha a sala de aula, né? Aí eu voltei lá, né? Aí quando eu cheguei lá, disse, padre, é o seguinte, aquela madeira que o senhor mandou tirar para nós fazer a igreja, você libera ela para nós fazer um salão, porque funcionar uma escola num salão é razoável, mas, quer dizer, uma escola dentro da igreja, eu acho que assim que, com a receita ali, irmão, ó, pô, não, ele foi respondendo, não, vai fazer o que você quiser. Aí nós vim, ele, o sabá, o marido dessa lucimar, né? Fizemos um salão, né? Para lá funcionar a escola e a missa, né? A pedido da comunidade, a Câmara Municipal de Altamira deve votar o projeto de mudança do nome da escola da comunidade, que deve deixar de se chamar Escola Municipal de Ensino Infantil José Porfírio de Miranda Neto e receberá o nome dos fundadores da comunidade, seu José Rosa e dona Terezinha. Ah, já aprovamos aqui, nós somos oito, né? Temos maioria, né? Fizemos o compromisso de encaminhar um projeto ao Executivo Municipal solicitando, né? Que a escola daqui da comunidade tenha o nome do seu fundador, do João Pezinho e da sua senhora, né? Já combinamos aqui os oito vereadores para que terça-feira agora a gente possa encaminhar e com certeza será aprovado por unanimidade. O momento também foi de apresentação, inauguração da placa ser colocada no local de lançamento da pedra fundamental da comunidade pioneira. O laço foi desfeito por dona Terezinha e seu José. O lugar, bem decorado, tinha também um cantinho que contava a história dos moradores. O acervo foi formado por objetos usados quando a comunidade foi fundada. Máquina de costura, ferro de passar, pilão de madeira, toca-discos de vinil, lamparinas, tinha de tudo um pouco. Foi a ideia que a gente teve, de tentar resgatar, né? Como a gente trabalhava naquela época, nossos pais trabalhavam. Até hoje, a gente teve essa ideia, passou para os outros pioneiros daqui, os outros moradores, quem tivesse algo que representasse, do dia a dia daquela época, que pudesse para a gente expor, fazer um aceito para expor. A gente conseguiu já muita coisa, né? Aliás, foi até surpresa para mim, pela quantidade, né? Eu acho que vocês já foram lá vir, então, para nós, está sendo uma honra a gente conseguir apresentar para os nossos filhos, né? Porque muitos desses filhos dos pioneiros já têm filhos, então, a gente vai apresentando, é uma novidade para eles também. Os jovens e crianças da comunidade homenagearam os primeiros moradores com teatro e danças, contando a história da chegada dos pioneiros. Foi noite de muita festa, comida gostosa e alegria. E a equipe de liturgia da Paróquia Imaculada Conceição de Altamira participou de uma formação sobre liturgia. A equipe, além de contribuir com o celebrante nas missas, incentiva a fé dos cristãos a partir de um jeito novo de pregar o Evangelho. O momento foi de aprofundar os conhecimentos sobre a liturgia aplicada durante as celebrações. Os participantes aprenderam o significado de cada celebração litúrgica e como os cantos e a música podem auxiliar e melhorar a compreensão dos fiéis que recebem a mensagem durante as missas. O tema desta formação foi o canto e a música na liturgia. Ela começou falando sobre os cantos da liturgia, os que são litúrgicos e os que não são litúrgicos. E para mim, como música e cantora, é muito importante aprender o que é e o que não é, porque às vezes a gente faz pensando o que é o certo e às vezes não é. Sobre alguns cantos de entrada, de glória, de aclamação, estamos aprendendo os ritos iniciais até os finais, porque às vezes a gente está tanto tempo na igreja, mas aí às vezes a gente acaba esquecendo, deixando um pouco de lado. E sempre é bom a gente estar reforçando isso para dar o nosso melhor para Deus. Para a equipe litúrgica, o momento foi de aprendizado. Segundo os participantes, a formação, além de trazer melhor compreensão sobre a liturgia, trouxe momento de partilha de conhecimento com alegria, fé e ânimo para fazer o melhor durante as celebrações. Esse curso de hoje vem nos enriquecer, para que a gente possa estar dando o nosso melhor nas celebrações. Celebrações essas que a gente faz para o Cristo, para o nosso Senhor. E às vezes a gente pensa que está sabendo de quase tudo e não é bem assim. Então a gente tem que estar sempre se renovando e buscando aprender a cada dia para que a gente possa ter uma melhor sintonia com Deus e com a nossa comunidade. No próximo dia 2 de julho acontece mais uma edição do Eletrocristo. A Fabiana Cardoso veio aqui com a gente para dar os detalhes desse encontro. Fabiana, deixa a gente entender o que é esse Eletrocristo. O Eletrocristo é um projeto que surgiu na paróquia de São Lucas e hoje nós estamos abrangendo todas as paróquias da região episcopal São Vicente de Paula. Agora esse ano teve novidades no Eletrocristo. Com certeza. Esse ano nós estamos trazendo duas atrações, que é a Jaque, que vem direto de São Paulo, que vai animar o Corredor do Louvor, que é no trio elétrico, e o Cosme, que vem do Rio de Janeiro, que vai estar esperando todos os brincantes lá no Abacatão, que fica no final da arterial, no palco, todo especial para nós. Vocês já estão em qual edição do Eletrocristo? Essa é a terceira edição que nós estamos fazendo. Agora você já tem uma avaliação, um resultado dessas outras edições, por isso que houve esse crescimento? Sim, no primeiro ano nós fizemos a nível paroquial e nós conseguimos 1.500 jovens, famílias, idosos, crianças. No segundo ano, que foi ano passado, nós conseguimos trazer 2.300 pessoas e esse ano a gente está tentando, vamos levar, se Deus quiser, 3.000 ou mais pessoas na arterial 18, que é uma das principais avenidas que tem lá em Ananideua. E qual o grande objetivo do Eletrocristo? O nosso grande objetivo é levar as pessoas através dos louvores de Deus, a conquistar almas, a levar pessoas a Jesus e levar as pessoas às igrejas, né? Que como a gente está fazendo a nível agora regional, a gente pretende levar as pessoas às igrejas, as pessoas que estão afastadas de suas paróquias, os jovens. E a nossa maior intuição, a nossa melhor intenção é trazer essas pessoas de volta para a nossa igreja. E para participar desse ano, basta adquirir um abadá? Exatamente. Os abadás você pode adquirir em todas as paróquias da região São Vicente e procurar a paróquia de São Lucas. Já temos altidós espalhados por toda a cidade. Vocês podem pegar o número e entrar em contato com qualquer pessoa. E temos também a nossa página no Facebook, que é Banda Aliança do Senhor, que pode adquirir os abadás e entrar em contato com qualquer pessoa. Agora, para a gente finalizar, Fabiana, vamos só fazer o convite e reiterar. Vai ser no dia 2 de julho? A partir de que horário? Eletrocristo, dia 2 de julho, na Avenida Arterial 18, a partir das 16 horas, a concentração. Vai ter muito louvor, muita adoração, pregação, testemunho. Vamos lá. Tá certo. Obrigada, Fabiana, pelas suas informações. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural. E a gente volta já. Você pode enviar fotos para o WhatsApp do Notícias Pastorais. Mande imagens da sua paróquia, fotos do seu grupo, informações da sua festividade. O nosso número é 1-98802-3444. Não esqueça de enviar para a gente o seu nome e o local de onde envia. E na última notícia de hoje, vamos conhecer a história de um forrozeiro que dedica há nove anos a escrever canções que possam evangelizar. As músicas são voltadas principalmente para o casamento e a família. Carolina Guimarães conversou com o cantor. E o Naldo José está aqui ao meu lado. Ele que veio junto com a banda fazer uma apresentação aqui em Belém. E ele vai nos contar um pouquinho sobre esse trabalho com a banda Forró em Deus. Naldo, muito obrigada por conversar conosco aqui da TV Nazaré. Como foi que começou esse trabalho de vocês? Tudo começou através de uma realização de um sonho, que era ser famoso, rico e conhecido, né? Famoso. E, de repente, vi que nada disso preenchia, como todo jovem atrás da minha felicidade. Vi que nada disso preenchei meu coração. E, de repente, Deus permitiu uma pedagogia na minha vida. E me convidou a fazer aquilo que eu fazia no forro secular. Há nove anos atrás, quando renunciei, participei de um acampamento chamado Acampus Shalom. Um acampamento da obra Shalom, em Fortaleza, em Pacajus. E, a partir dali, comecei uma vida de missão. Durante sete anos, como missão total, desprendido de valores, de cachê, de tudo só. Eu não queria nem cantar. Fui convencido por um padre a dar aquilo que eu dava para o mundo, a dar a Deus. E, depois de sete anos, se tornou um pouco mais profissional. Adquirimos algumas estruturas. E estamos aqui no Pará, longe da nossa terrinha Fortaleza. Eu sou natural de Vazeiro do Norte, mas moro em Fortaleza há muito tempo. E estamos aí na caminhada. Agora, muitas bandas católicas, elas têm muito certo e muito claro na cabeça delas que é um trabalho de evangelização, evangelizando de uma forma bem diferente, de uma forma bem bonita, que é através da música. Como é que vocês, da banda, veem essa repercussão, veem essa aceitação do público também? A música é uma arte, vamos dizer, muito felina. A música, em si, ela é muito poderosa. Ela é uma arma, para o bem ou para o mal, para construir ou para destruir. E ela forma conceito, ela forma opinião, ela constrói famílias, ela destrói famílias. A música é um poder. E, na igreja, nós usamos ela, não de maneira diferente. Nós usamos como arte. Uma pregação, a gente tenta assimilar as coisas, tenta digerir para entender a pregação. A música, não. Ela entra sempre de licença, aquela coisinha agradável, vai entrando devagarinho. E, dependendo do contexto, ela pode formar um conceito positivo ou negativo em um ser humano. E você tem esses dois trabalhos, o trabalho que você fez, o show, aqui em Belém. E tem também um novo trabalho que você vai estar lançando. Fala para a gente desses dois trabalhos. O novo trabalho que vai ser lançado dia 24 no Hallelujah é o reza que ela volta. Para o cara que já tentou comprar mulher com dinheiro, tentou ostentar, tentou impressionar com título, com status. E aí percebe que mulher não pode ser comprada, que é um ser humano, que tem uma história, que tem que ser conquistada mesmo. E se machucou, aí eu tenho o meu conselho. Reza que ela volta. Só tem esse caminho. Se você já tentou de tudo e não teve uma resposta. Reza que ela volta. Reza que ela volta. Já gastou todo o dinheiro e botou mais de mil propostas. Reza que ela volta. Reza que ela volta. Saudade bateu no peito. Solidão bateu na porta. Reza que ela volta. Reza que ela volta. E não adianta disfarçar, fingindo que não se importa. Não subestime o amor. Pois com Deus não há quem possa. Tem jeito. Tem que rezar. Agora, quais são os planos da banda? Quais são os planos de vocês? Saindo de Belém. Os projetos para esse ano é trabalhar esse CD. Reza que ela volta. Temos uma proposta de uma grande gravadora. Que ainda não é uma proposta da gravadora. Mas de uma pessoa que faz um intercâmbio. E estamos aí. Vendo e rezando. Para ver se é isso que Deus quer. Porque se for aí. Aí vai embora o negócio. Muito obrigada. Foi uma alegria muito grande conhecer a sua história. Conversar com você. E espero que você venha mais vezes a Belém junto com a banda. Para que a gente possa. Quem sabe conversar de novo. Estar lançando outros trabalhos. Estar falando sobre outros trabalhos. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês. Da Rede Nazaré. E do Pará inteiro. Quero agradecer o show que aconteceu nessa cidade. E logo mais nós estamos aí de novo. Com o Reza que ela volta. Muito obrigada. Bonito demais de ver histórias que se transformam. E pessoas que se colocam sempre a serviço de Deus. Essa foi a nossa história de hoje. Carolina Guimarães para o Notícias Pastorais. Santo Antônio Maria Zacaria recebe homenagens. Em Belém. A Claudete Lima representa a comunidade que pertence à Basílica Santuário. Dona Claudete. O que significa para vocês realizar mais uma festividade em honra ao Padroeiro? É um orgulho muito grande para nós continuarmos participando desta programação. Porque nós temos a oportunidade de divulgar a devoção a Santo Antônio Maria Zacaria, que foi o fundador dos clérigos regulares de São Paulo, conhecido como Barnabita. Barnabita recebe este apelido porque a primeira igreja habitada por eles foi a igreja de São Barnabé. Tá certo. Agora deixa a gente entender um pouquinho dessa festividade que já está acontecendo. Como é que é a programação? Este ano nós estamos com as nós vendas nas casas das famílias em torno da comunidade. que começou o dia 20 e vamos até o dia 30. Essa comunidade recebe os santos para que nós possamos propagar ainda mais a sua devoção. Agora a programação litúrgica, a programação social acontece todos os dias até o dia 3? Até o dia 3 nós temos missa seguida de arraial, que geralmente neste arraial tem uma atração para que as pessoas possam propagar as músicas católicas e algumas que não são católicas. Agora tem gente que não sabe, mas a data dedicada a Santo Antônio Maria Zacaria é no dia 5? Isso, é no dia 5 de julho. Dia 5 de julho foi o dia da morte de Santo Antônio Maria Zacaria, que morreu com 37 anos de idade. Então neste dia nós também teremos na nossa comunidade uma missa às 19 horas. As nossas missas sempre são às 19 horas, no período da festividade. Agora, Dom Irineu Romano também vai participar da festividade de vocês? Sim, Dom Irineu irá conosco no dia 3, que ele vai celebrar a missa logo após a chegada da procissão, que sairá às 18 horas da nossa comunidade. Dona Claudete, são 40 anos de comunidade, eu aproveito a sua presença aqui para que você convide a todos que estão nos assistindo a participar dessa festividade. Nós convidamos a todos os nossos comunitários e ao povo em geral que participe conosco, que aprenda mais um pouco conosco a devoção a Santo Antônio. Ele que foi considerado pela igreja o precursor da pastoral familiar, porque ele também, além de ter criado as irmãs angélicas, ele criou os leigos de São Paulo, que divulgam a evangelização, o amor ao Cristo crucificado, que é a Eucaristia. É certo, obrigada, Dona Claudete. A gente lembra que a festividade segue até o dia 3 de julho aqui em Belém. Nós vamos agora aproveitar para acompanhar a agenda dos bispos da nossa arquidiocese para essa semana. Nesta segunda-feira, dia 27, o acerbispo celebra missa na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ao meio-dia. E no mesmo dia, às 7 da noite, Dom Alberto preside missa na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro de Aguas Lindas, em Ananindeua. Nos dias 29 e 30, o acerbispo viaja para o município de Caruaru, em Pernambuco. Neste domingo, às 19h, Dom Irineu preside missa na paróquia São Pedro Pescador, no distrito de Mosqueiro. Já na segunda-feira, dia 27, celebra missa no bairro de Valdecans, às 6 da tarde, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da paróquia de Santa Teresinha, no bairro de Aguas Lindas, às 7 da noite. E no dia 29, o bispo auxiliar celebra a missa da festividade do Divino Pai Eterno, da paróquia do Divino Espírito Santo, às 7 da noite. A igreja fica na cidade Nova Oito, em Ananindeua. E no dia 30, às 7 e meia da noite, Dom Irineu celebra a missa na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Coraci. O Notícias Pastorais já ficando por aqui e lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagem, divulgando eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através de nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. A todos, obrigada pela companhia, um ótimo final de semana e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!